E aí, rapaziada, você quer ganhar mil diamantes, mano? Você quer? Fala pra mim se você quer ganhar mil diamantes, mano. Muito fácil, muito fácil. Vou falar pra vocês aí, mano, no vídeo. Então fica aí, assiste o vídeo todo que eu vou falar pra vocês como vocês podem ganhar mil diamantes no vídeo. É uma comemoração que eu tô fazendo aí, mano, que eu peguei 200 mil inscritos. Tô feliz pra caramba. Quero agradecer a vocês e muito obrigado pelos 200 mil inscritos, rapaziada. Rumo aos 1 milhão, é nóis sempre, mano. Continua deixando like no vídeo aí, deixa muito like no vídeo, mano. Se inscreve no canal se você for novo. Ativa o sininho de notificação, mano, e fica com o vídeo aí, beleza? Tamo junto e assiste o vídeo até o final, é muito importante. E, rapaziada, eu tô aqui pra fazer a trollagem de loot. Aham. Se você quer ganhar mil diamantes, mano, então fica até o final do vídeo que eu vou falar pra você como você vai ganhar mil diamantes, rapaziada. É, tá bom. Muito brabo, mano. Eu tô fazendo isso porque como? Peguei 200 catofelizão. É, realmente. Vou cair num lugar aqui onde tem um loot. Vou fazer a trollagem do loot, rapaziada. Ah, jura? Como é que vai ser essa trollagem? Eu vou cair aqui, bem-mazática, em qualquer lugar. Vou pegar um loot maneiro, tá ligado? Ih, olha só, tem muito cara aqui, rapaziada, acho que... Não, nada a ver, irmão. Tá, vamos arriscar aqui, tentar pegar um loot. Vou dropar aqui. E é isso. Vou esperar o cara vir pegar o loot. Quando o cara vir pegar o loot, eu vou... Pow, pow, pow. Tem demência? Dou bala na ele, filho. E ele morre, e ele cai. E ele fica pegado, rapaziada. Vamos que vamos. Chega! Tem bastante cara caindo aqui. Vocês estão ligados que o bagulho aqui é meio-mazática aqui, ó. É nervoso. Porra, não sabia. Bora, já peguei uma P90 aqui. P90, olha só. Vou falar na merda já aqui, ó. É verdade. Olha só o que eu vou fazer. Muito do brabo, ó. E eu só tenho uma arma. Vou deixar o kit, mochila e capacete aqui. Até flecha eu jogo aqui. Se dane. Porra! Vou pular. E, ó. Tem que pegar. Calma aí. Assim. Tem que ficar de costa pra lá. Pra não ficar minha arma aparecendo aí. Exatamente. Quando o cara vir pegar, é bala, mano, ó. É bala. Sim. Vem pegar aqui o lootzinho aqui, ó. Seu otário. Vem lá. Cheio de fome aqui pegar a mochilinha 2. Porque no começo do jogo, os caras é cheio de fome pra pegar kit e mochila 2, rapaziada. É claro. Foda-se o cara vir ali, ó. Aí eu tô lascado. Ou se o cara lá de cima me matar, eu costo. Mas creio que isso não acontecerá. Não sei! Bora, vem pegar o loot. Fora! Não tenho paciência não. Olha minha tatuagem. É muito linda, né, rapaziada? Certamente que sim. Sabe o que o Free Fire deu mole, mano? Que você tinha que pegar, tipo assim, o colete. E não era pra ficar o colete aparecendo. Era pra continuar com esse peitoral aí gostoso, tá ligado? Aí ia dar certo. Ia dar bom. Free Fire me trollou. Dois mil anos depois. Brota aqui na última casa. Tô esperando aqui vocês. Não vou matar vocês, não. Só vou entregar aqui o lootzinho de boa, mano. É mentira! Rapaziada, eu não tô ouvindo barulho de tiro. Não tô ouvindo barulho de passo. Cadê os caras que caiu aqui, mano? Nunca nem vi. Tô aqui mó tempão. E tô tendo a sorte de ninguém me matar pro lado de fora. Mas até agora, ninguém veio. Mano, cadê os caras que ninguém lutou nada? Mano, rapaziada, os caras... Pô, mano. Sumiu, brotou todo. Sumiu do... Pô, mano. Que chatice, mano. Tô bolado, pô. Tô bolado. Vai lá, por que você tá bolado? Porque não deu certo, mano. Os caras não... Não veio pegar meu loot na fome, pô. Que merda, hein? Cê viu que tinha gente caindo aqui. Os caras me viram caindo aqui. Ralaram, pô. Que dia foi isso? Vamo aí. Então mata, hein, otário. Briga comigo pra tu ver. Pode falar onde eu tô, Drone. Que os caras que vêm vão morrer. Quem vier vai morrer. Caralho. Corre essa. Caraca, do meu lado aqui é o airdrop, rapaziada. Se me mata, eu fico estressado. Ele, graças a Deus. Beleza. Tá. Vou botar o loot aqui. Dropa aqui. Vamos aí. Dropa aqui. Tá. Já botei a mina aqui. Botei a mina no... No segundo coisinha ali, tá ligado, rapaziada? Vamo esperar agora, rapaziada. Os otários vim. Será que eles vão cair no bait ali? Caraca, ele vai... Esse cara não caiu no bait. Aí, rapaziada. Pra vocês que falam que eu não peguei grossa. Eu vou pegar a grossa e vou pegar ainda a MP40 aqui, ó. Vou tacar a mina aqui, ó. Aqui no loot do maluco. Pronto. Tem a mina no loot, tem a mina ali. Vem aqui pegar o loot, galera. Vem pegar o loot, vem. Morreu. 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 Foi pegar o loot e morreu. Se lascou. Se lascou. Foi na fome pegar o loot. Morreu. Oh. Oh. Essa é a trollagem do loot, rapaziada. Bagulho é envolvente. Façam isso que vocês vão ficar contente. É. Bagulho é legal. Acabei de matar o cara ali. Sensacional. Parece aí na minha frente que eu vou dar bala. E eu não errei só, meu irmão. E vou upar meu colete ali, ó. Vou pegar um pouquinho de gás certo, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho probleminha. Mas vamos upar nosso colete. Mano, eu tenho aqui um cara esperando ali, tá ligado? Vamos blindar o colete 4, rapaziada. Olha só. Blindado. Morremos? Não, morremos. Só se o cara tiver de hack, mano. Aí ele mata nós. Fora isso. Se o cara não for hack, ele não mata nós, porque nós é sortudo. Não. Olha o drone. Mete o pé, drone. X9, otário. Quer dar minha posição, drone, safado. Todo mundo do caralho. Cadê o cara? Cadê os caras? Brota e convoca, parceiro. O da bala, porra. Respeita, caralho. Cadê, cadê? Não sei. Boboletinha. Tem 11 caras me vendo, rapaziada. Vamos dançar pra eles aqui, ó. Quero ser amigo de vocês. É assim que faz, né? Rapaziada, minha roupa tá bonitinha. Deixa o like aí se você gostou. Rapaziada, não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante pro vídeo. Vai entregar pra vocês direto. Escreve e ativa o sininho, tá ligado? E, ó. Daqui a pouco eu vou falar do bagulho do sorteio de mil diamantes pra vocês. Opa. Vocês viram que tem cara lá, ó, né? Eu acho que eu tô safe, rapaziada. Tá trocando por outro. Ah, ele lá. Vai. Sobe aí, trouxa. Sobe aí, trouxa. Minha mãe tá chamando pro almoço, rapaziada. Ó, o cara nem bota mais a cara por quê? Porque ele tá com medo. Ele tá com medo, você sabe? Quando o cara é medroso, ele... Não bota... Ah, bota. Vai tomar capa, hein? Rapaziada, tem mais maluco aqui. Passa a mole não, senão eu morro. Ó, tem oito caras vivos, rapaziada. Cadê? Toma, toma esse crânio aí. Toma esse no crânio. Olha, quase que me pega, hein? Pô. Ó, tá aí embaixo lá. Botou gelo. Botou gelo. Ó o cara ali. Ó o cara ali. Se foi. Menor, a grossa é muito boa, hein? Opa. Eu vi. Eu vi, menor. Vai ter que sair daí, trouxa. O que vai? Ô, caralho. Pra que tanta violência? Bora, gás. Pega ele. Ó, o gás tá andando, menor. Tu vai ter que sair daí. Foda se tiver subindo um maluco aqui, tá ligado? Vou dar uma volta. Uma olhada em volta. Bom, parece que está tudo certo. Tudo tranquilo por enquanto, né, rapaziada? Ninguém está atrás de mim, nem na frente. Ih! O cara correu. Ele ali. Ah. Que otário. Ele não morreu. Só tem eu. Ele. O que aconteceu ali? Aconteceu alguma coisa ali, rapaziada. Olha lá o cara lá. Ah, eu vou ganhar essa partida, pô. Se eu não ganhar, eu mudo o meu nome do canal. Ih, rapaz. Agora eu não sei mais se eu vou ganhar, não. Tem um cara aqui. Cadê? Cadê o maluco? Rapaziada, eu vou ter que jogar o gelo. Olha aí, cara. Tem eu, ele e mais... Tem eu e mais dois, hein, rapaziada. Olha aí, cara. Opa. Para de tacar o bagulho do meu gelo, hein. Olha ele ali. Toma. Já foi. Ô! Bugou a mira, rapaz. Agora é hora da verdade. O cara tá ali. Eu não tenho... É... Pegou ali. Pegou o cara. Pegou o cara. Vai, comédia. Vai, caralho. Boiapo. Tem que ficar no gajo, rapaziada. O macete é tu ficar no gajo. Ah... Começa a se mexer aí, ó. Chupa. Chupa. Rapaziada, deixa o like. E, ó. É o seguinte, mano. Então, rapaziada. Sobre o Ramiro Diamante que você quer ganhar, tá ligado? Então, é o seguinte, mano. Eu, eu, eu. Fechei uma parceria aí com a StreamCraft. Que eu vou tá fazendo live lá. É só você baixar o aplicativo da StreamCraft. E pesquisar o meu nome aí. Cafa Espaço RJ. Que você vai tá entrando lá no meu canal. Que eu faço live direto lá, entendeu? E hoje, acabou de acabar esse vídeo aqui. Eu tô em live nesse exato momento, mano. E lá vai tá rolando um sorteio de diamante. Só pra quem vai tá na live, mano. Então pega, baixa o aplicativo da StreamCraft aí, mano. Pesquisa meu nome lá. Me segue lá. Deixa o aplicativo no seu celular aí, mano. Que toda vez que eu entrar em live, vai notificar pra você. E você vai tá me ajudando demais. Eu vou tá fazendo um sorteio direto em praticamente todas as lives. Vou fazer um sorteiozinho pra vocês. Ainda vou adicionar vocês. Vou jogar com vocês na live. Então vem pra live, mano. Ó, vem, vem. Vai ser só sucesso, mano. Vem, vem a minha live. Engraçada demais, mano. Vamos zoar demais. Eu, vocês, todo mundo vai zoar muito. É nóis, beleza? Espero que vocês gostem. Tô, bela. Pelo 200 mil inscritos, mano. Vou lá tá sorteando lá os mil diamantes lá. Vai lá, mano. Vai que você ganha. Geralmente não vai muita pessoa via live. Então vai ter pouca pessoa. Então você vai ter mais chance de ganhar, entende? Então vai lá, mano. Não desiste não, beleza? Mesmo se tiver muita pessoa, dá a moral, mano. Não custa nada você ir lá. Se você não ganhar um diamante, você pode até jogar comigo. Que eu vou jogar com vários inscritos. Eu vou adicionar geral. E é isso, beleza? Tamo junto. E valeu, rapaziada. E valeu, rapaziada.